E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu não tô com o coronavírus, não, e já vou avisando. Tô aqui hoje, nessa garagem aqui, mano, sensacional, cheio de carro. E, mano, o negócio é o seguinte, eu vim aqui esses dias atrás pra gente dar uma espiada nos carros, né? Tava paparicando os carros que tinha aqui na loja e foi quando o Carlinho aqui me fez um... Fez uma proposta. Fala da proposta aí que você tava falando pra mim lá. Navete na Avelar? Navete na Avelar. Rapaziada, ele não desiste, mano, ele não desiste. Ele tá falando pra nós fazer essa troca, mano. Ele falou que a Avelar combina comigo e que pode ser aí o próximo carro do canal, né, Carlinho? Isso aí, isso aí. Ô, Carlinho, mas eu vindo aqui fica um pouco difícil pra mim escolher, né? Um pouco complicado, porque você tem muito carro aqui, velho. Então, vamos ver aquela 992. Entendeu? Não, 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 ó, eu tenho um sonho meu, velho, Carlinho. Vai, vai, vai indo, vai indo. Você tem um sonho meu aqui, ó, que é esse aqui, ó, tá ligado? Lamborghini. Uma dessa aqui, ó, Carlinho. É. Uma dessa aqui que dá pra nós trocar no Corvette, né? Só que o preço dela, rapaziada, 979 do bom ali, ó. Mano, ó, pra vocês terem uma noção, onde que é o motor desse carro aqui, velho? Essa daqui é uma galhardo superlegeira, como ele fala ali, né? Uma galhardo superlegeira. E tem um outro carro aqui, ó, que ele falou também pra nós trocar. O Carlinho, ele quer que eu troque o Corvette com algum carro dele aqui, né? Ó. Mas também, você encheu a garagem de carrão, agora... Mas tem que ser, né? Não tem que ter opção pra ser, senão fica travado, ó, a roda. Mano, que carro que é esse aqui? Esse é a nova carreira, modelo 992. 992. Zero quilômetros. Ih, esse aqui, rapaziada, que tal uma dessa, hein, mano? Ó, tá até aqui, ó, com o paninho aqui atrás. Se eu comprar, eu ganho esse paninho? Ah, essa eu ganho. Ganha? Essa leva. Ah, a do Corvette eu não ganhei, hein? Não, mas aquele lá... Eu quero um paninho, ó. Já era o filho menor, né? Aquele é coisa grande. Ô, louco, mas aqui, ó. Quanto que vale essa daqui, ô, Carlinho? 710. Ô, louco, Corvette vale 500, já tá perto, filho? Já tá perto, eu falei pra você. Já tá perto. Já dá pra fazer o upgrade. Rapaziada, olha esse carro aqui, mano. E esse daqui tá com os capão esportivo, ou não? Tá, vamos fazer um barulho só pra você aproveitar, ou não? Ah, eu quero ver, hein? Eu quero ver. Só que é liga e desliga. Vamos ver. Mas não consegue mais falar. Diz ele que ela tá bem barulhenta. Vamos entrar aqui, ó, pra nós dar uma olhada. Porque eu ainda não vi esse carro de perto, né? Ó, vamos entrar aqui, ó. Ó pra vocês verem, rapaziada, como que mudou, né? A porta mudou pra caramba, né, Carlinho? Dá uma olhada nesse painel. Liga aí, liga aí pra nós ver. Vou fazer só o primeiro estágio. Vai ligar ali, rapaziada. É tudo tá, ó. Aerofólio você coordena aqui também. Dá pra mexer ali. Abre e fecha. Ó o painelzinho dele. Painel. Tudo digital. A Porsche não removeu o painel analógico ali, né? Do Contagiro. Não, o Sport Crono continua. Mas aqui, se você pegar o Contagiro, é o analógico. O resto é tudo digital. Mano, curte, velho. O volantinho tem aqui pra você mudar o móvel. Aqui o som. Esse é Sport Crono, exatamente. Aqui é do telefone, né, Carlinho? Ali, né? É, aqui é a parte de som. Som. E aqui você muda o painel. Ah, os controles, vamos supor, se você quiser jogar o GPS aqui, aí você joga o GPS aqui. Dá pra espelhar ele aqui também na tela maior. Aqui pro meio. Olha aqui, rapaziada. Aqui no meio, ó. Que massa, ó. Olha esse câmbio aqui. Que coisa maravilhosa. O câmbio parece uma caixinha de fósforo, né? Mudou o carro. Parece uma caixinha de fósforo. Olha o tamanzinho do câmbio. É. Dá uma ligada aí pra eu ouvir. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu sair aqui, ó. Eu quero ver daqui de trás, mano. Liga aí o trem aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. Rapaz, tá derrando, hein? Viu, ó. Olha a chaminha dela. Olha de novo, ó. É, louco. Rapaz do céu, ué. Fica, esse barulho fica mais alto. Tem difusor, sim? É, tá com... O escape praticamente tá... Tá eliminado o catback, a parte de catalisador, downpipe. Dá pra ficar esportivão mesmo, Raul. Mas, presta atenção, plug and play, tá? Aham. Se quiser voltar ao original, não tem nada em desacordo, não cortou nada, 100%. Ó, agora eu quero ver aqui um negócio, mano. Vai lá. Você quer, porque quer trocar comigo a Velar. Eu vim aqui uma vez ver a Velar e ele queria que eu trocasse de qualquer jeito, mano. É. E eu vou te falar. Eu tô pensando, rapaziada. Porque, mano, esse carro aqui é bruto, mano. Olha o tamanzão dele, ó. Esse aqui pra me viajar com a minha mãe e com o meu pai. É uma concepção, mas você tá pensando num carro pra viagem confortável. Ô, Carlinho, ó, eu até tenho vontade, mano. Só que eu acho que é o seguinte, pra não pensar melhor mesmo, você tem que deixar eu dar uma volta nela, pô. Vai, vamos lá, vamos lá, mano. Porque a última vez que eu vim ver, ela tava praticamente vendida, né? Tava, tava. E, infelizmente, por causa da pandemia, a pessoa acabou não desistindo, mas pediu pra dar um tempo. Dá uma esperada, né, pra calmar. É, e aí tá disponível. Tá no estoque e tá pra venda. E eu posso dar uma volta, né, pra me testar? Pode, vambora. Porque eu vou te falar. Eu nunca, nem andei num carro desse, nem no passageiro. Se você deixar eu dirigir isso aqui, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Vambora, tá valendo. Ó, ó, a maçaneta, pra vocês terem uma ideia, a gente quer. E olha esse trem por dentro, mano. Ai, ai, ó. O banco todo branco gelo. É branco gelo esse aqui? Branco gelo, esse é. Branco gelo, né? Ó, a porta cheia dos detalhezinhos, mano. É pra combinar com a máscara. Essa porta aqui, ó. Ó os detalhezinhos, ó. Detalhezinho ali do som, ó. O som Meridian. Meridian, nunca vi na vida, deve ser bom. R-Dynamic, pacote P300. Isso aqui é pra apertar? Não. Isso aqui? Isso aqui é o câmbio? Isso aqui é o câmbio. Mas parece um negócio de DJ? Aqui a telinha. Aperta o Land Rover ali, escrito, ó. Aqui? Não, atrás ali. Aqui, ó. Tem um botão aqui? Ó. O quê? Tá aí, ó. Ai. Essa eu não sabia não, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Fica, né? Deixa eu puxar aqui o banco pra frente um pouquinho. O banco desse carro aqui, ele é elétrico, né? Tudo elétrico, é. É elétrico, ele vem pra frente. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui pra ver. Ó, agora acho que vai fechar. Fechou não, que não dá nem tempo, moleque. Olha ele que massa, mano. Ali tá o painel dela. Aqui de um lado aqui tá o velocímetro, do outro lado ali... Contagira. Contagira. E ela marca até quantas pessoas tem dentro. Sim, isso é. Porque tem ali as cabecinhas ali, ó. É, não. Ali é bom supor que você carregou a pessoa atrás e... E não puxar o cinto de segurança. Hum. Vai indicar no painel. Ah, entendi. O carro vai andar, mas vai indicar no painel. Mano, olha esse painelzão, rapaziada. Olha esse painelzão, que louco. Aqui embaixo que tem mais painel ainda, que aqui tem o ar... Questão do ar-condicionado. Aí já é a dirigibilidade, ó. Que legal. Aqui tá o ar-condicionado, tô confundindo. Aí aqui é o modo, né? Ah, tem lá o modo eco. É o painel, tá vendo? Programa areia. Olha a coisa linda. E aqui atrás, rapaziada, não tem nem muito o que falar. Olha o tamanho, mano. Tem até um porta-copão aqui, ó. Você pode fechar, abrir se você quiser. Os bancão. O teto dela é enorme. Olha o tamanho desse teto. Tá ligado, ó. Pra vocês terem uma ideia, nesse botãozinho aqui, ó, dá pra fechar. Olha lá o tanto que fecha, mano. Ó, se liga. Olha o tamanho do teto desse carro. Olha o tamanho desse teto, filho. Sério, mano. É muito grande, mano. E se você quiser, ó. Puxa aqui, ó. Aí aqui, velho. Ela não é a teto de cristal igual a Evoque. Que louco, tio. Então ela... Abre também. Eu achei que não abria. Abre teto solar e tem o teto de cristal. Eu achei que não abria. Deixa eu dar uma aceleradinha, né? Pra não ouvir o ronco, né? Já dá pra sentir que a bichinha é forte, né? É, mas é conforto. É 300 cavalos, mas é um quatro cilindros turbo. Não tem nada a ver com Corvette, óbvio. Você quer trocar mesmo. Pegar meu esportival. Será que você vai... Vai abdicar? Não sei, mano. Rapaziada, ele não desiste, mano. Porque o Corvette, eu comprei com ele. E ele conhece o Corvette certinho. Desde o primeiro dono, né? O cara desiste, óbvio. E era o xodó dele aqui da loja. Você tinha que ver a cara de dó dele. O dia que eu levei o Corvette embora, tá ligado? Ele ficou muito triste. Ele gostava de ver o Corvette aqui. Tá fazendo foto do vermelho aqui. Cadê o vermelho? Mano, eu não sabia que tinha ali também, não, ó. No vidro também tem lá, rapaziada. Ó, que legal. No vidro, e detalhe, tem até uma setinha ali, ó. Que louco, hein, mano? Mano, do céu, tô ansioso pra sair aqui. Ele vai deixar eu dar uma volta. E eu nunca pilotei uma Velar antes, mano. Nunca andei. Então, vamos ver aí como que vai ser. Se eu vou me sair bem. E se eu vou gostar do carro, né? Se eu vou gostar do carro, eu acho que... Não é muito difícil eu não gostar não, né, mano? Eu acho que é bem possível eu não gostar do carro desse. Porque, olha a nave. Ai, 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 mano. Oi, rapaziada. Ó. Vai, vai, tá livre. Caramba. Ó, vou ter que colocar o cinto aí. Rapaziada, não dá pra sentir o asfalto, mano. Ô, louco, Carlinha. Ela é forte, velho. É um pedalzinho bom. Não tem. É 300 cavalos, né? Pra SUV. Caramba, ela é forte, velho. É porque se acelera, como não tem um roncão do V8, tipo o Corvette ali, parece até que não é tão forte, né? É. Mas, na verdade, é. O negócio é zique, hein? Hã? O negócio aqui é zique, hein? Ó, painel. Painelzinho digital, tudo aqui, rapaziada. É. Deixa eu... Também, ó. Aqui, Mike, você pode ver. Você regula. Você regula ela a posição do carro. Se você quiser mais alta, você consegue erguer aqui, ó. Você só apertou, ela vai erguer. Ó, já erguei a suspensão. Como assim, velho? Ué, você quer passar num rio, quer andar no meio de uma invernada, num pasto, você tem um carro mais alto pra poder fazer essa operação. Caramba, é bizarro, hein? Ergueu na hora, hein? Ergueu na hora. Quer ver? Vamos tentar mostrar pra rapaziada aqui? Só que aqui ela fica mais alta e mais macia. Ela é muito forte, velho. Acelera o trem, vem. Ó, vamos fazer o seguinte. Aperta aí pra mim ver. Olha a frente dela. Ó, vamos olhar, rapaziada. Repara aí. Vamos ver, ele vai mexer ali. Programa Cascalho e Neve selecionado. Mirou aqui? Ó, agora começou. Ó, ó o barulho. Solta um pouco o freio. Não, tá dando pra ver, ó. Freio de pé, solta um pouco. Ó lá. Beleza? Ah, baixou um monte. Caramba, velho. Bizarro, mano. Legal? Bizarro, ó. De vidrão aberto, o negócio é assim, ó. Olha o tetão fechando. Louco, né? Vamos cancelar? Que o teto aberto é mais bonito, hein? Mais bonito, é. O tetão de vidro é um tetão panorâmico enorme, né? Caramba. E o teto solar também, que a Zevoque é só teto de cristal. Ela não abre. É, né? É, ele dá uma abridinha ali, mas não abre 100%, né? É. Olha, mano. Rapaziada, o que vocês acham, mano? Fala pra mim aí. Deixa aí nos comentários aí. Que carro louco, hein, rapaziada? E, mano... Ainda com baixa atração. Ela já tá desconfigurando, porque você tava num modo pra andar, por exemplo, em neve. Aham. Tá? Então, aqui, ó. Ela já tá desconfigurando, porque a gente voltando à suspensão normal. Aham, pode ver, tá? Caramba. Ó, não ultrapasse o limite, às vezes, de velocidade. Volante cheio de opção. Várias opções no volante. Nossa, aí. Bizarro, hein? Show. Ali na tela, ali, aparece... Ó, esse carro aqui, rapaziada. É, acho que se eu compro um carro desse, demora uns três meses pra aprender a mexer nele, hein, mano? Porque tem tecnologia, hein? Cara, né? Programa, cascalho, neves. Então, se patinar, distracionar, ele já vai atuar com todos os controles de tração, etc, entendeu? Bem louco mesmo o negócio. Vindo, né? Vamos virar aqui. E a questão de estabilidade dele, assim, é boa também? Tração 4x4 permanente. Ele é 4x4. É. 4x4 é meio difícil, dá problema, né? Ah, é a tradição dela de rover, segurança, né? Se você andar numa chuva, neve, principalmente, nós não temos... O carro é brutinho e detalhe, rapaziada. Ele tem modo manual também, né? Qual que é o modo manual? Aqui você virou no P, parou. Eu acho que, ó, ela vai voltar. Ela ainda tá na posição neve, ó, lá no painel, tá vendo? Uhum, vamos colocar no S ali. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou botar na estrada normal, tá? Ó, programa dinâmico selecionado. Voltou. Se você... Você quer trocar na borboleta, atrás... Ó. Já dá uma diferença, né? Você viu, né? Aí você já troca aqui na borboleta. Ó, 2, 3, vai embora. Ah, nossa. Porque o S, olha aqui, ó, nós mudamos a tecla. Tá vendo? Tá vendo aqui, Marcos? Aham. Nós mudamos pro esportivo. Esportivo, né? Ela ganha mais um pouquinho de cavalo ainda. E antes que dá pra ver aqui, quantos quilômetros por litro que ela tá fazendo? Ah, bom, aí vamos ter que parar depois. Será que não é pra cá? Não, é ali mesmo, ó. É no menu aqui. É no menu. Ó lá, ó. Ah, entendeu. Mas depois aí... Tem várias opções ali. Sentado desse lado eu consigo clicar. Ó. Isso, aí você troca igual esportivo. Muito forte, velho. Só que eu vou... Ah, aqui tem que tomar cuidado não rodar muito forte e na ré, né? Não, não, não vai. Ela trava. Ela trava? Você consegue jogar no neutro e volta a D. Se por acaso você virar pro R, ela não vai entrar. Ela tem o sistema de proteção. Não entra? Não. Já tentou? Não. Não, não é que a road travel, né? Você já pensou a Land Rover fazer um negócio desse, pai? Já pensou? Né? Já tentou o seu caso, ó. Já tá no caminho aqui. É, ué. Tem um mapinha aqui, ó. Se quiser deixar lá em casa, Carninho, te pago no próximo Natal. Ai. Hã? E aí? Rapaz do céu, gostei do carro, hein, velho. Vamos? Gostei do carro, mas eu tenho que curtir mal-mão com o Corvette ainda, né, Carninho? Tá bom, tá bom. Mas você não desiste, velho. A minha obrigação é ir te ofertando. Aí, rapaziada. As pérolas. Olha aí, ó. A bichinha tá aqui, ó. Mano. E aí? O que vocês iam? Vocês iam aqui, ó. Velar ou Corvetão? Vamos ver os dois de traseira aqui, rapaziada. Como que é, mano? Vamos prestar bem atenção. Aqui o Corvetão. E aqui a Velar, mano. Eu acho que, sei lá, hein. Eu acho que o Corvetão é mais minha cara por enquanto, hein. Essa Velar daria muito certo. Tipo, um segundo carro. Vamos fazer enquete? Enquete do quê? Se troca ou não? Se troca ou não? Se faz o upgrade? Deixa aí nesse comentário, rapaziada. Vamos lá. Ou quem sabe aí, né, Deus nos abençoe, nós trabalha muito. Quem sabe não lança uma dessas junto com o Corvette. Aí sim, hein. Aí é valer. Bom, rapaziada. Testei, mano. E vou te falar, eu tô apaixonado naquele carro ali. Mas eu não sei ainda se eu vou nessa troca ou não vou, né, mano. Porque, mano, quem sabe um dia, né, rapaziada, a gente não pode ter um desse na garagem junto com o meu Corvette, sem vender o Corvette. Já pensou que legal? Porque o Corvette era um sonho. Então, tipo, não é um carro que eu tenho vontade de vender. Eu não tenho um pinguinho de vontade de vender o Corvette. Um pinguinho mesmo. Não tem nada. Eu gosto muito desse carro. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Porque eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? E lembrando que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todo dia. Um meio-dia e outro seis horas da tarde. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Ué! E aí E aí E aí E aí